O que dias nunca podem ser, parece suas, suas promessas Eu não vou viver, possuir, não é ela, ontem, não é ela, não é ela, não é ela Eu não vou viver, possuir, não é ela, ontem, não é ela, ontem, não é ela, ontem, não é ela, ontem, não é ela Eu não vou viver, possuir, não é ela, ontem, 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 não é ela, ont A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.